Certo o que? Chegou o Evistente Carvalho Tá no sentido do aeroporto Chegou contra a puta saindo, Evistente Carvalho Vou nem informar não, pra não atrapalhar o cara Sentido do aeroporto saio Tá voltando, tá voltando Retornando, na mão correta Na Evistente Carvalho Tá em sentido linha vermelha Chegou a alça de acesso à esquerda Durante isso ai Bojão Machado Retornando, Evistente Carvalho Evistente Carvalho Ele vira a bela Pro direito Tá vindo da Braspina Retornando pra Braspina Pra cair ai no estádio Pra ele ver a bela Falça de acesso à esquerda Retornando ai próximo ao estádio Tá vindo pra ele ver a bela Vai lá pela esquerda Vai lá pela esquerda Vai por baixo Por baixo Pro baixo Tá parado? Tá reto Vai dar de frente pra ele agora a esquerda É subindo, é subindo, o cara lá se perdeu Ih, estão embaixo, ah não, o que é esse? Esse aqui é É o vergonho Uma comanda ali? Parou, parou, pô Que comando, para aí Correto, Zero, segue pela Braspina Tiro Está passando em frente ao estádio, vai pegar o tiro do Ferro Velho Qual é a forma do disparo aí, Maricel? Por aqui não, por aqui não dá Está por baixo, vai sair atrás do Ferro Velho Tenha só os prefixos aí, alguém disparou contra o veículo aí Vai sair na frente do Ferro Velho, entrada principal Está passando, ninguém fala nada É, então Com certeza foi eles que dispararam Foi, foi Só me deu no coisa, né Por isso que com certeza foi polícia É na vida da Braspina e no Bebo Vira aqui agora no Bebo Na direita Vamos sair lá na frente Mantenha em reto e pega a direita Sim, gente Vai para a Braspina Pegou o rodo de vazio Abusei, quebrou a esquerda Vindo da vazio Subra de direita Hoje é o Machado aí Está aí no sentido do Amonês O cara do Pedro Rose Quebrou a direita Pegou a estrada do colégio Sentido do braço, correto? Vai para a frente, vai para a frente Segura Segura Estrada de praça aí Quebrou a direita Na vida da Braspina aí Quebrou a direita novamente A vinda da Galvão aí Político da Vista do Setor A vinda da Galvão é o sentido do Amonês Quebrou a direita Pegou o rodo de Itafera Pegou bem para trás do Amonês Quebrou a direita Pegou o estrada do Pedro Rose Direita Ele retornou para a praça Ele foi para a praça Aham Está indo de frente aqui Pega a esquerda Ele pegou para a esquerda lá Aham Está retornando de novo Para a praça Está passando a frente Depois do Gargoliano Vai sair aqui Atrás do Vanilla Atrás do Vanilla Parou, parou E eu na frente Vanilla Aqui, aqui Aqui, aqui Onde a gente está Está saindo do outro lado Agora Ali, na esquerda Está na frente Está na praça divina Pegou a esquerda Rua Vaz Lobos Não, pegou a esquerda Rua 3, Vaz Lobos Pegou a esquerda novamente Vai sair lá na frente Aqui, na nossa frente Pegou a esquerda Pegou a esquerda Retornando para o Vanilla Está na joão Machado Pegou a direita Rua Cruzada Pegou a esquerda No poço do Vanilla Passou o poço do Vanilla Passou o praça Pela Vaz de Pina Pegou a esquerda Estacionamento Atrás da praça Contornando o estacionamento E ele não vai conseguir passar Não, esse animal Continuando o estacionamento Atrás da praça Passou pela Pelo Beca Atrás da construção Passou aí de novo Pegou a direita Construção vermelha Pegou a direita Para subir Está na estrada Do Pedro Roser Antiga garagem Antiga garagem Direto Pegou para cá Não, vai para a esquerda Está na Marte Turquim Subindo hospital abandonado Rua Itapera Continuando na Rua Itapera Sentido norte Pegou a direita Pegou a próxima direita Agora Desceu para a direita De novo Está retornando Retornando Está na Dutra Sentido Segunda Cia Retornando Cidade Está em Tornando Está em Tornando Cidade Na Vida Emeriti Pegou a direita No túnel Embaixo Tudo que está Antigo Pegou o túnel Agora Reto Vai reto Continua reto Pegou a direita Vai estar indo Para o arcade Vai estar indo Para o Brasil Sentido Sentido Praia Descer aqui Pegou a direita Sentido Estacionamento Vermelho Pela linha Vermelha Está lá embaixo Está lá embaixo Sai reto Continua na linha Vermelha Pegou a direita Direita Está passando Construção baixa Agora Continua na linha Vermelha Sentido Industrial Passando Atrás do Lixe Students Estão Estacionamento will Estacionamento New Estacionamento 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 Na altura No Aeroporto Perdi É de solo mesmo. Quer descer? É por aqui. Vou pegar a esquerda. Pegou o modelo certinho? Não. Meio colurroso. Nem sei que carro era aquele. O tráfico foi por aqui? Deixa eu ver. Já foi a 1km de pouco. Achei, o aviador vai pegar lá. Cê tô indo lá. Aham. Caralho. Marquei, marquei. Vai reto, reto, reto. Trocando pra caralho aqui na frente. Vai pegar. Mesmo lugar, mesmo lugar. Mesmo lugar, mesmo lugar. Ali o carro preto. Zero informando. Tamo na perseguição aqui. O indivíduo, correto? Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Para, para, vai morrer. Vai morrer. Aqui o 9F2. E o 9F2. Coloração preta, correto? Aqui na rua, é trem de Vaz Louco. Aguarda aí, Aguarde. Aguarde. Rojão Machado, positivo? Entrou na mecânica aí na Rojão Machado. Horrível, horroroso. Segue pela Rojão Machado ainda, correto, velho? Pegou de direção o concessionário aqui. Estrada Pedro Rojão. Embaixo da concessionária aqui, correto. Embaixo da ponte. Vai morrer. Embaixo da linha vermelha aqui, informando aí. O esmeralda, positivo? O esmeralda pelos becos aqui. Correto. Próxima assentada do lixeiro aí, correto, zero. Próxima ponte de gasolina que tem aqui. Avenida Vicente Carvalho, positivo? Entornando o Rojão Machado aí. Linha vermelha, né? Isso. Pegando linha vermelha aqui, correto, zero. Avenida Vicente Carvalho agora. Agora, Vicente Carvalho aqui, positivo? Deixa eu chamar pra matar um filho. Mata pra fé. Pode modular aí, filhão. Avenida tão chobinha aí. Fecha a Alô Santos Costa. Passou a Alô Santos Costa. Avenida tão chobinha aí. Tô assistindo aeroporto. Pode pra não pegar ele, filho. Aham. Nossa. Não, tá voando. Acaba capotando. Tá nervoso. Quebrante direita. Aeroporto Rio de Janeiro e o Galeão aí. A parte de cima aí do aeroporto Aqui é um... Um elevado aí Um elevado que desce logo na frente Frente do aeroporto aí Vai passar Vai passar Vai, vai, vai Chegamos, chegamos junto Aí, hein Caiu na vinda da Braspina aí Tá alucinado, ele vai capotar Vai, vai, muito ruim Tá em sentido do aeroporto aí 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 Tá em sentido do aeroporto, cara que é dono de bar não pode beber, pô Vou achar o machado, sentido de construção Sala calçada Agora frente de construção Tá alucinado Vai retornando Né, quebrou a esquerda Rua Esmeralda aí Frente de construção Vai cair na estrada do colégio aí Maranhão, cê veram? Passou pela estrada do colégio Rua Esmeralda aí Vai entrar pra algum outro Aham, tô esperando ele fazer isso pra fazer o seu Tá em sentido do aeroporto É em sentido do aeroporto, são baixa Agora é Fique melhor ainda Tô subindo no sentido do banco central Pô, tá menos pior, mas tá ruim ainda, eu acredito Pô, então isso aí, né Deve ser outra coisa, mais sério Tô subindo no sentido do banco central aí Subindo, subindo Ainda pela Lua Esmeralda aí Puta, subiu, subiu Subiu Tá subindo sem dó Caraca Tá subindo reto Continuou reto Pô, os caras estão tramando alguma coisa Subindo direto Vai pra favela Continuando na Rua Esmeralda aí Vai pra favela Termento coletivo aí Coletivo aqui na frente Segura, segura Continuando na Rua Esmeralda aí Muito ruimzinho, muito ruim Que a gente sai lá no final feliz Desce, desce, mal na cabeça Desce, desce Mal na cabeça Mal na cabeça Deu de costa, porra Sai da rua, sai da rua É, só o bravo pra você Né Você tem Tchau 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 Tchau